Fala galerinha, beleza? Mito aqui trazendo mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o tão esperado gameplay da Asval, voltando às origens do canal, né? E vou trazer aqui pra vocês um gameplayzinho da Asval, não vou me prolongar muito aqui já, um gameplayzinho com ela pra gente ir conhecendo, é a primeira vez que eu vou jogar com ela nesse vídeo, eu tô jogando, é a primeira vez que eu não tenho nada liberado, a gente vai liberar junto aqui, vai conhecendo a arma junto, pra gente ir podendo já conhecer a arma junto e ir podendo, eu vou trazer aí reviews dela completos, vou trazer tudo mais, eu vou jogar demais com essa arma, pô, eu tô ansioso demais pra jogar com essa arma, eu não joguei com ela, só esperei pra fazer o gameplay, Então assim, eu tô, a gente vai conhecendo a arma junto, né? Vamos ver como a gente se sai com ela, nossa, já tomei aqui um, eu dou eu jogar com essa arma, com essa mira dela, velho, sem mira é complicado jogar com ela, mas é, pra quem não sabe ainda a Asval aí, o vídeo anterior, como vocês viram, como liberar a Asval, tá aí, só pra engenheiro dá pra jogar, infelizmente, vamos ver o que a gente consegue aqui por trás, ela é silenciosa, então ó, Ninguém, é, acho que eu errei o pé, bom, pra quem vocês sabem, eles deram uma nerfada nela, no caso eles tiraram a Extend Mag, né, e colocaram ela como 35 de damage, se eu não me engano É, então vamos ver como a gente vai sair com ela aqui, eu não, eu não joguei com ela ainda, nem nada, 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 eu quero, quero ver como é que eu vou me sair com ela Ai, só dá pra jogar de engenheiro, puta aí, fodeu, né? Mas vamos ver como a gente vai sair, os caras tão aí, ó, beleza, é nóis, é nóis, vai, 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 vai Hipfire, beleza, funcionando, mais um, nossa senhora, matando muito, velho, Asvalzinhas lindas no meu coração De longe, vamos ver como é que funciona, nossa senhora, sem nada de longe é complicado, hein? Opa, os caras tão vindo aqui, volta, volta, volta A gente tem que conhecer na arma aí primeiro, vamos ver como a gente vai sair O cara invadiu aqui, velho, ninguém faz nada, vai, vai, vai Ela carrega rápido pra caramba, pelo que eu tô vendo Eu quero ver como a gente vai sair aqui, nossa, eu não acertei nenhum tiro nele, é isso mesmo? Pode sair, Arnaldo Confirma aí pra mim, Arnaldo Tô, ó, na boca aí, ó, RPG, não precisa dar um minamento aí, ó, pra você ficar esperto Seu lixo Uma garnadinha ali, ó, de leve também, ó, beleza Beleza, LVG, você vai jogar demais, cara Bom, a gente vai me trazendo aí, eu vou trazer uns 10 minutinhos de gameplay E cada gameplay eu vou trazer, eu vou tentando liberar as coisas junto com vocês É, eu não liberei nada das VAL ainda, se vocês, queria que vocês percebam Nossa, eu já tenho que voltar, eu já não tô liberando mais De longe, de longe Não acertei nenhum tiro Bacana Então, usa as mini Beleza Só mata na mini É o que eu não quero Ah, eu nem vi onde ele tava Camperzão, gostosão, lindo Não liberei nada dela, não sei qual que é a primeira coisa Eu queria que seja a mira cobra, se eu não me engano Não tenho nada dela, cara, nada Reflex Será que é reflex? Vamos ver aqui Até agora eu não matei nada, cara, né Só tô matando com a mini Beleza Camufagenzinha branca, né Num mapinha aqui Vamos ver quando tu vai durar Será que é sem tickets ou impressão minha? Dá uma espotadinha de longe Não tem ninguém Tem ninguém nada Tem gente pra porra ali Beleza Dá uma atirada Asval, beleza Mais um kill pra nós Os caras já Eu vou dar a volta neles Do pântano Essa aqui é a É a voltinha que vocês só conhecem no canal Aqui, ó A voltinha do canguru perneta Beleza Beleza Granadinha aí, ó Pra ficar ligeiro Beleza Mais um kill Asval Silenciosa Como sempre Linda Aonde 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 Volta Beleza Recupera o fôlego Tem um cara ali Kill Kill Mais um kill Não matei Carregou rapidinho Hipfire funcionando Nossa Onde você foi, filho? Beleza Rapidinho Kill Vamos para mais um round aí, pessoal Deu 5 minutos de vídeo até agora Vamos lá para mais um round Então, galera Voltamos aqui com o mesmo servidor Eu não sei se são sem tickets também Mas vamos voltando aqui De longe eu já percebi que está meio complicado acertar com ela Sem os atatmos, né? Eu estou sem nada ainda Estou zerado com ela Vamos ver o que vai rolar agora no segundo round Eu creio que seja sem tickets de novo Vamos ver o que vai rolar aqui Galera, está tendo uma treta aqui já Da Treta dos vampiros doida Vamos pegar pelas costinhas aqui As vozes silenciosas Então você já viu, né? Beleza Carrega rápido Nossa Beleza Tem um thugs bem espotando eu aqui, ó Nossa Acabou a bala já Beleza Mais um down Nossa, está difícil de controlar essa arma, cara Tem que invadir, invadir Ela tira E é um rate of fire muito alto, hein? Não matei ninguém Parabéns, Bruno 2 barra 0 Não liberamos nada dela Está difícil de jogar ela no começo aqui Pelo que eu estou percebendo Estou tendo uma dificuldadezinha aí Não é a mesma coisa que o Battlefield 3, né? Mas está bom Espotado aí, ó Beleza O cara Vamos ver que tem Ele veio para cá E voltou aqui Beleza Refire funcionando O cara nas minhas costas Ninguém se manifestou Reviveu o cara 3 barra 1 Beleza Até agora, pessoal Não liberamos nada Está bem complicado de jogar com ela Nesse jeito que está aqui Está difícil, cara Não está difícil No fato, não está fácil não Não está BF3, não Beleza Não passou o bagulho Beleza Você vai ficar escondido aí, seu lixo Tô Tem nego aqui que eu estou ligado Não Vamos ver o que vai rolar aqui Não Aqui tem muita gente, velho 4 barra 2 Está complicado Esse gameplay aqui Um oferecimento RPG Tó Mais um down Ai, ai, ai Muito granada Volta, volta, volta Beleza Matamos mais um 5 barra 2 Não liberamos nada das vals ainda Está complicado invadir aqui Invadimos Fomos Beleza, beleza Matamos 6 barra 2 Ixi Esse aqui Quanto Tickets são Vai, vai, vai Tá bom Já percebi São Não, esses são vários Mais tickets ainda Esses Creio que são 400 tickets Agora Não sei porque foi para 100 tickets Aquela hora Mas tudo bem É Vamos lá Uma flanqueada de novo Aqui Precisa liberar pelo menos Alguma merda Essas vals, né Porque está difícil De jogar com isso aqui Nossa, volta Beleza Olha isso Não estou matando Volta Beleza Não vai morrer nunca Não, amigão Volta, volta Sai, sai, sai Sai, sai Recupera a vidinha aqui De buenas Beleza O cara está ali, velho Porção minha Ninguém quer meter a cara, né Ninguém quer meter a cara, né Não Ninguém quer meter a cara Estão atirando Não sei de onde Beleza Um down RPG na mente dele Beleza Beacon Ele está com Thugs aqui, velho Está foda Beleza Dois down Estou pegando o jeitinho Das vals, pessoal No comecinho A gente vai começar A pegar o jeitinho Junto dela aqui Beleza Mais um down Ai, ai Já entendi Já entendi Nossa Muita gente, cara Que isso Eu estou até Desesperado aqui Morri Ah, velho Beleza 15 barra 3 Liberamos várias coisas Aí das vals Liberamos várias coisas Ou só que não Vamos ver aqui Já entendi Beleza A gente vai conhecendo A arma junto Aí Estamos aqui Para liberar Liberamos aí No primeiro vídeo Aqui Vamos aí Para as cenas Finais Creio eu Que já vai dar 10 minutos Já conseguimos Colocar um reflex Aqui em 10 minutos De vídeo De as vals A gente vai conhecendo Junto a arma Esse vídeo É justamente Para isso Eu não estou Especialista Na as vals Nem um pouco Está bem difícil De jogar com ela No começo Estou percebendo isso Nossa Difícil mesmo E vamos conhecendo Junto aqui Liberamos a reflex Estamos aí Para jogar com ela Beleza Lá no fundo Carregar ela Está rápida Para caramba Também ainda Beleza As vals É nóis Beleza Estou com um pouco De vida Granada Moendo aqui Matamos mais um Matamos mais um Granada Morremos Puta que pariu Liberamos aqui Então no primeiro vídeo Vocês perceberam Que eu percebi Que está bem difícil De jogar com ela No comecinho Ela está De longe Não está Aquele mesmo efeito Do bf3 Eu percebi No primeiro vídeo Liberamos a reflex Liberamos um laser sight E de camuflagem As coisas Liberam mais Para battle pack Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente vai fazer Essa caminhada Casval Até completar ela Até a gente conhecendo É uma arma nova Uma arma que eu gosto Pessoal Pessoal que acompanha O pessoal que acompanha O meu canal Sabe Vou jogar com ela Demais Igual eu joguei No bf3 Eu vou tentar Buscar o meu melhor Com ela Espero que vocês Continuem assistindo E a gente evolui Junto Com essa arma Eu gosto demais Dessa arma Espero que vocês tenham gostado Acompanhe nos próximos vídeos Das VAL Que a gente vai liberar tudo Vamos lá Valeu pessoal Um abraço Até a próxima Vídeo Vídeo